As inscrições para a 33ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM seguem abertas até o dia 15 de agosto. Já para os ouvintes, o prazo é 27 de setembro. E em 2018, a Jai terá mais personalidade do que nunca e convida você a compartilhar seus interesses, ideias e conhecimentos adquiridos na universidade. E fora dela também. Mais do que comunicar os elementos essenciais da jornada é trazer uma mensagem positiva, inclusiva, que refletisse a pluralidade dos públicos que nós temos aqui na universidade que se beneficiam desse projeto. Então, nossa campanha foi desenvolvida na Facus, pela Amanda, pelo Wagner, pela Olivia e pela Mari, tentaram trazer esse aspecto, que é um aspecto de inclusão, de reflexão e de integração mesmo dessa diversidade que nós temos. A Jai também representa o primeiro contato do aluno com o universo da iniciação científica e um espaço importante para a troca de saberes. Ele vai ter essa oportunidade de expor, de discutir com seus colegas, de receber um parecer de um professor especialista, ou seja, de participar desse mundo científico que se faz com trabalhos dentro do laboratório e com a exposição desses trabalhos em jornais e também em eventos científicos. Então, a Jai é o primeiro evento científico de praticamente todos os nossos estudantes e de grande parte dos estudantes do Rio Grande do Sul, porque nós temos hoje mais de 500 pessoas fora da UFSM participando na Jai. A Jornada Acadêmica é o maior evento científico da UFSM. Mais de 5 mil trabalhos devem ser apresentados entre os dias 22 e 26 de outubro.